Ah, que bonito, que bonita. Olha aqui, é próprio cabelo. Eu acredito. Ah, cara, que lindo lugar pra fotografar o pôr do sol, né? Aham. Ah, esse barulhinho. Bom, né? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Tchau. Vem aqui lá. Tchau, tchau.